Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Quem vos fala é o Molusquete E hoje eu vim trazer mais um Senpai Tenta Essa série maravilhosa que vocês tanto gostam Hoje eu vim trazer mais um Senpai Tenta específico Que eu pensei, criei, eu disse Nossa, ia ser muito legal se isso acontecesse Então sem mais, é longa, sejam bem-vindos Comento que você... não comenta, o vídeo nem começou Hoje eu tô pedindo pra tu comentar Sejam bem-vindos a mais um vídeo, deixe seu gostei E se inscreva se você não é inscrito Porque hoje nós vamos testar uma teoria muito louca de André Simulator É o seguinte A gente sabe que o modo 1980 é um modo, né Que a gente sabe que a gente tem que eliminar as 10 rivais com a mãe da Iana Tá, tudo bem A pobrezinha da Ryova, ela é julgada no final do jogo Em decorrência das 10 eliminações Tudo isso normal Beleza Só que Eu tive uma dúvida Vou passar aqui, ó Já pro... Tá, pode ser no primeiro dia, tá? Que é o seguinte, gente Vem cá comigo Vem cá comigo Nós sabemos Que a Ryova tem que eliminar as pessoas E pra ter um final perfeito Ninguém pode ter visto nada Só que no último Senpai Tenta Que eu trouxe aqui pra vocês no canal Aconteceu uma coisa muito bizarra, né? A polícia vinha na escola Ela via o sobrenatural E ela ia embora Eu quase consegui fazer a rota perfeita disso E aí entra, né? O meu Senpai Tenta de hoje Para vocês A escola de Academy High É uma escola cheia de estudantes normais Vivendo a sua vida normal Ninguém espera Ninguém espera Que simplesmente Né? Apareça Assim Tá ligado? Uma medusa Tá ligado? E simplesmente Congele duas pessoas Pô, eu congelei mais de uma pessoa, né? Eu congelei a mina Mas ela continua trocando ideia Com o Senpai Coisa errada aqui, não? Senpai Ah, legal Eu matei o Senpai Matei a mina Mas eles continuam trocando ideia Oi, Senpai Eu acho que deu Você conseguiu matar o jornalista assim também? Oi Você vai congelar aí também? Porra Caralho Ele não congela A gente Eu já comecei errado O episódio de hoje Que é o seguinte A gente já começou Aquele Fique Você vai tentar Perfeito Se vir um demônio Um demônio E eliminar a rival Essa é a minha pergunta A polícia não vai conseguir Vim investigar Como é que o jornalista Vai culpar A morte das meninas Com a Rioba Essa é a grande pergunta Desse vídeo Ou seja Todas as rivais Deixa eu ativar aqui Vão Ser eliminadas Por um demônio O que que acontecerá Se foram os demônios Que eliminaram as rivais A polícia não vai conseguir Chegar na escola Porque tem Tem ebola aqui Então a primeira rival Já foi eliminada Mas se as 10 rivais Foram eliminadas assim O juiz vai me julgar Sendo que foi o sobrenatural Que eliminou Essa É a minha proposta Do vídeo de hoje Então sem mais alongas Sejam bem vindas Vamos Já eliminamos a primeira rival No primeiro dia Então vamos embora Gente Aproveitando Enquanto a gente vai eliminando Essas rivais Que é o seguinte Vocês sabem como é que é a série De Senpai Tenta Se você não sabe como é que é a série De Senpai Tenta Sejam bem vindos É o seguinte A série Ela é uma troca Entre eu e tu Que está me assistindo Então você vem com as ideias E eu venho com a gameplay Que é basicamente Um monte de coisas Para eu fazer em Ander Simulator Especificamente No modo 1980 Que é o modo que mais dá Da gente explorar coisas Então se você tem uma ideia Manda aqui para nós Para a gente fazer Lembrando O Senpai Tenta É uma série que eu gravo há anos Ela tem mais de 100 episódios Entretanto Como vocês podem estar percebendo Mano Esses são os primeiros episódios Que a gente está fazendo Com o modo novo Que é esse modo da Ryoba Então se você tem ideias Aí para o modo da Ryoba A hora de mandar suas ideias É agora É agora Porque a gente vai ferrar Com a vida do pai Daiano Agora Então vamos lá Eliminamos a segunda rival Então deixa suas ideias aí Nos comentários Será um prazer Então vamos lá Segunda rival Eliminado Senpai está triste Vai trocar ideia Com as namoradinhas Pum Ebola Pega as minas Simplesmente É literalmente O ebola Que chega e destrói as minas Meio bizarro É assustador essa parada Então vamos para sábado Mais um surto de ebola Na escola Mais sweet Meu querido e doce Senpai Será que o juiz Não pensa assim Pensa comigo Eu vou ir direto para a sexta Será que o juiz Não pensa assim Tipo Cara Uma menina morreu Firmeza Tá Uma menina morreu Espera aí que eu estou Desbilhotando meus vizinhos Caralho Meu vizinho mudou De namorada Pô E eu aqui solteiro Enfim Vamos lá Foco Foquei Foquei É que a minha vida Gira em torno de relacionamentos Enquanto eu tenho que eliminar Relacionamentos Sem a Dere Simulator Na vida real Eu estou sem ninguém Então tipo Desculpa Desabafo Vamos lá Ebola Isso mesmo Será que a polícia Não pensa Caraca Será que não é o senpai Que está trazendo Ebola para a escola Porque não é possível Tá ligado Toda menina Que ele conversa Simplesmente vai de caixa Vai de eboles Vai de submersivos Isso é sangue Ebola causa sangue Senpai desesperado A menina com ebola Ali Ah não Pegou ebola Acabou 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 Terminou o dia A polícia vem investigar Descobre que tem ebola Sai Correndo O senpai está Completamente Devastado Com essa tristeza Que lhe ocorreu hoje Vamos para o próximo Vamos dormir Como se nada Tivesse acontecido Na sexta-feira É o dia da desgraça Sábado Meu senpai É perfeito Pena que transmite ebola O senpai Não fez nenhum teste De IST Na vida Tá vamos lá Sexta-feira Deadline Quarta semana Já estamos na Quarta rival Vamos fazer o mesmo esquema Vocês estão percebendo A moral É fazer todo mundo Se eliminado De uma mesma maneira Fazendo todo mundo Se eliminar De uma mesma maneira O que o juiz vai dizer Será que Tipo assim Ele não pode me culpar Ninguém pode me culpar Ninguém mesmo Então peraí Deixa eu ativar o debug aqui Aqui libera os cheats Que bola De novo Caraca Toda sexta A mesma lorota Toda sexta A mesma Minas diferentes Morrem No mesmo lugar Com o mesmo Ninguém para pra pensar Nossa Será que não é o senpai Que isso Porque a minha visão Ficou em azul Tá Cinco e cinquenta e nove Tchau Quarta rival Meu Deus É um corpo morto Tá Vamos embora A polícia vai chegar A polícia foge da ebola Senpai está triste Senpai vai embora Surto de ebola Surto de ebola em Andere Simulator Eu acho que é um bom título Ver esse vídeo Tá Vamos pra casa Sábado Semana quatro Vamos pra semana cinco Mais uma rival Na volta do meu senpai Já estamos na quinta Vou agilizar aqui Direto pra sexta Olha só que curioso Morre uma mina Por semana na escola Mas olha ali o solzinho Olha esse solzinho safado Significa o clima da escola Morre uma Semana que vem Já está todo mundo aqui Tipo Ah O que aconteceu no passado É passado né gente Não nos importamos Com o que aconteceu no passado Isso faz algum sentido Pra você? Não Pra mim não faz Porque a memória da galera De Andere Simulator É assim ó Curta Mas na hora de lembrarem De me julgar no tribunal Somos primeiros né Adoram fazer um Tchan 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 Um tiriquiti É uma Palhaçada Né mano E eu vou ficar muito triste Ter de game over Porque não faz o menor sentido Da game over Tá ligado Pra mim no caso né Se é só o ebola Que tá passando Tá eliminando as meninas Mais um dia de ebola Oi gente Risadinha do ebola Botaram até câmera Na escola Pra tentar captar O demônio Mas não dá né O que eu tenho a ver com isso? O Senpai desesperado Todo dia mano Ele não cansa De conversar com as meninas Sempre uma menina morre A polícia já tá cansada De vir aqui Tentar trocar ideia Com o demônio O demônio tá cagando Pra polícia também Ai Segunda-feiras né gente Segundas Tá Vamos lá Vamos lá Vamos dormir Chega Já tô cansado já Semana 6 Passamos 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 Ai eu não posso tirar Meus olhos Meu Senpai Cara Eu acho impressionante A vagabundagem da Ryoba Porque não tem o que fazer né Ela passa O dia dela É basicamente Preocupada com o Senpai E é isso Tá ligado É a única coisa Que interessa pra ela Estudar? Não A avó dela cobrar A tarefa? Não Caguei Só fim de namorar Sabe Na época que eu era estudante A minha mãe dizia Nossa Tu tem muito o que estudar Tu não pode ficar pensando Em namorico Estudei pra caralho E hoje eu sou solteiro Ajudou em alguma porra? Não Tenho emprego? Não Então cuidado Com essas dicas da vida Gente Tá Vamos lá Mina do cabelo azul Puta que pariu Peguei o demônio errado Pá E agora? Ai Essa mina Manda faca Tomara que não Esfaqueie o Senpai Vai lá Vamos lá Vamos lá Vou ter que soltar o tempo Foda-se Tá Furaram o bucho dela Tá Meu Deus Eu não queria ter feito isso Tá Descobriram o corpo Chamam a polícia E ativei o demônio errado Mas ninguém viu Que era eu Simplesmente eu parei o tempo Lancei umas facas Saí do lugar E as facas furaram todo mundo Eu não tenho nada a ver com isso Vamos dormir Porra Eu ia matar todo mundo com ebola Não consegui A sexta tinha que ser diferenciada Tá Vamos a outra garota lá Agora vamos pra sétima Que é a rivalzinha padrão Olha lá Todo mundo já ignorou A morte da outra Da semana passada Mas um dia normal Em Academy High Essa escola Super normal Para pessoas Extremamente normais Meninas Completamente Naturais Puta que pariu Mas vamos lá Gente Vamos ver Eu tô ansioso Pra ver o final Desse rolê Pra ver Pra ver o que que vai acontecer Mano Porque O que que aconteceria No final Tá ligado O juiz vai julgar Os demônios O juiz não vai julgar Os demônios Tá A mina do cabelo Aqui Agora aqui ó Ebola Só encostadinha Só uma encostadinha De leve Não posso matar Mais ninguém né Não quero matar Mais ninguém da escola Uma Outro E se todo mundo Da escola morresse Tipo assim Do nada Não teria testemunhas O que que o juiz Iria fazer É uma ideia né Porque com Tendo esse debug mode Aqui que a gente pode Ativar esses easter eggs A gente pode eliminar Todo mundo da escola Fazer todo mundo ir embora E se não tiver ninguém Pra testemunhar O que que acontecia Em Academy High Simplesmente todo mundo Sumiu em Academy High Assim Dia pra noite O que que aconteceria Não sei Fica um questionamento Aí pra vocês Beleza gente Vamos lá Semana 8 Vamos lá Faltam mais duas rivais E já terminamos Mas fica uma dúvida né Se a gente eliminou Todos os rivais Se a gente eliminou Todas as pessoas da escola Não tem ninguém Pra testemunhar nada O que que o jornalista Vai fazer O jornalista vai Todos os dias Pra escola Tá ligado Esperando que tenha alguém Chega o senpai E chegar eu Só A escola pra duas pessoas Sabe-se o que dois jovens Farei Sozinhos Na escola Né Porque Não faz sentido Matei a menina Das vestes tradicional Morreu de ebola Essa daqui Tem cara de ser uma antivax Essa é aquela menina Que não Que diz Que Que seria Tipo Filhote dos Ai esqueci a palavra É Família tradicional brasileira Tá ligado No caso aqui Ela é a família tradicional japonesa Não deve ter se vacinado Pegou ebola Vamos lá Chamaram a polícia de novo Mais um caso de ebola Toda sexta-feira O senpai tá assustado Do nada As amigas dele Morrem na frente dele As meninas Que ele tem um interesse Simplesmente Mano Se tem um moleque Que é traumatizado Em Andere Simulator Eu te garanto Que é o senpai Garanto É batata Tá ligado Batatinha Beleza Agora vai ser A grande gostosa De Andere Simulator É isso mesmo Meus amigos A rival A próxima rival É a rival Que todo mundo ama Mas ninguém imagina Que a grande Capa de revista Sabe Adorada Por todos os meninos Teria ebola Ai que errado Eu falo isso Com uma naturalidade A gente tá acostumado A Andere Simulator E as pessoas acham Que eu sou louco Tem gente que deve Tá me ouvindo O moleque tá falando Trio de boa Como se tivesse Nossa ela pegou ebola Gente É um joguinho Pelo amor de Deus Né mano Então tá Não vai dar Puta que eu pariu Eu parei o tempo De novo E ela me olhou Tem que me passar A faquinha Nenhuma faquinha Pegando no senpai Tá bom Ninguém viu nada A outra só tira a foto Pra casa O jornalista foi o primeiro A largar né Deixou as crianças lá Ai caraca Quase que deu ruim né Eu podia ter matado Senpai nessa brincadeira Senpai está extremamente triste Beleza gente Estamos chegando no ápice Que é onde nós queremos chegar Da parte mais legal Mais uma rival Agora chegamos na última Né Beleza Eu estava tentando Tá Chegamos na décima rival A mais difícil delas Né Simplesmente vai Ganhar uma ebola Do nada Assim né Porra Estava investigando As meninas que pegaram a ebola Olha só quem é que vai pegar a ebola agora A última rival Será que vai dar ruim Por eu ter Matado ela Com ebola O que o juiz vai dizer Nossa Menina não tem nada a ver De ser julgado aqui Quem tem que ser julgado É o É o diretor Dessa escola Ter permitido casos De ebola E a escola funcionar Naturalmente A culpa é completa Desse juiz Quer dizer Desse diretor Oh Meu Deus Tiraram muita volta A menina morreu de ebola De novo Na frente do menino Que nem dez semanas seguidas Nessa escola né Tipo Dois meses Se passaram no jogo E continuam as pessoas Morrendo todos os dias Nessa escola Como se nada Tivesse acontecido Tá Eu acabei Beleza Acabou Agora é Agora é a hora Para valer Beleza 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 Terminamos Olha Agora é Agora é a hora Vamos nenequinha Soninho Sabado Chegou Tá As últimas dez semanas Eliminei Plá 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 Vou declarar meus amores Para o senpai Por favor senpai Aceite meus sentimentos Será que ela se encontrou Com o senpai No sábado Disse É o meu Se encontra comigo Lá na escola Sábado Na árvore E o cara Tipo Pô Vou ter que ir pro colégio Sábado E foi Ai que cutscene Bonita Tá acontecendo Realmente tá acontecendo Hoje é um dia Vou dizer pra ele Como eu me sinto Demorou tanto Mas eu tô preparada Dá pra Pare aí Hayoba Ishi Aí chegou Bundan Você tá preso Tá Vou pular essa parte Que ele vai falar Ah Você tá preso Suspeita Da morte De não sei quem Então vamos lá Tá Falou aqui Sobre a Sumira Primeira rival Eu não matei a Sumire Tá Que a faca sumiu Senhor jornalista Tem inúmero de problemas Sua teoria Me acusar de assassinato Você não tem prova Que a Sumire tá morta Ela tá desaparecida Eu espero que ela esteja Viva e bem Tá Sobre o caso anterior Não nos interessa Você quer ser uma celebridade Do crime Eu demonstrei comportamento Suspeito Se não incriminador Seus colegas testemunharam Que você esteve salqueando Certo garoto Sim Seguindo ele Quando ele tava indo Fazendo compras Andando na casa Aliás Você tava obcecado Por esse garoto Aliás Toda vez que uma garota Aparece Interesse nele De alguma coisa Remove a garota da vida É bola mano É bola Pô é bola As mina vem infectada A falar com o Senpai Senpai passou o ebola O grande culpado É o Senpai que tá com o ebola Você não pode esperar Que qualquer um acredite Que isso são meras coincidências Você tá sabotando A vida do garoto O garoto tem ebola Passa pras mina E a culpa é minha Tu tá louco E quem tinha um crush no garoto Sumire Saitozaki Morreu de ebola também Sumire foi a primeira vítima Chega de conjecturas Vamos pros fatos Senpai tem bola Tem bola Senpai tem bola Sim Senpai tem bola Deve ter duas Espero eu Ele tem duas Ele teve a Yano Enfim Senpai teve ebola Kaguya Wakazumi A polícia sabe que ela foi assassinada Mas não sabe quem matou ela Moeko Hakuyona A polícia sabe que ela foi assassinada Mas ninguém sabe quem matou ela Honami Rodoshina A polícia sabe que ela foi assassinada Mas não sabe quem matou Todas elas a mesma coisa Por que o peso de culpado Tá subindo mano Oh papo reto Tá pesando muito a culpa Por que eu tô sendo culpado Irmão Eu não encostei o dedo em ninguém Foram os demônios Depois do aparecimento de Sumire A polícia foi chamada em academy dez vezes A polícia descobriu um total de dez corpos Ryoba fez zero amigos Reputação da Ryoba é zero Os colegas de Ryoba testemunharam ela fazendo coisas suspeitas zero vezes Os colegas de Ryoba testemunharam ela carregando armas zero vezes Os colegas de Ryoba testemunharam ela caminhando por Aisha de sangue zero vezes Zero estudantes testemunharam que a Ryoba estava cometendo assassinato Pegando todos os fatos considerando é claro Sem sombra de dúvida Ryoba Aisha é responsável Por menos uma morte O que? Foram os demônios? Vocês Conseguiram eliminar com sucesso suas rivais Mas o seu comportamento suspeito fez você ser julgada Culpada de assassinato Os demônios! O senpai tá com ebola e culpa uma menina Que sociedade mais desgraçada essa que a gente vive É o papo reto toda desgraçada Que juizinho filho da mãe vai estudar biologia É gente, é isso aí A vida é uma injustiça Se vir os demônios matar alguém da tua família Te prepara, a culpa vai ser tua Porque o juizado julga assim as paradas Eu tô muito revoltado Meu irmão Caraca No vídeo passado eu disse Pelo menos me viram Mas agora não Foram os demônios e mesmo assim eu tomei na jabirosca Olha, vou te dizer isso em comentários Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta o que você achou Mande o seu cepaetendo Pra mim ficar indignado mais uma vez com esse jogo Valeu Falou O que fariu que juiz filho da puta